Olá pessoal, fala oi Bob, fala oi pros amiguinhos, não vira não, mamãe tá marcando você, tá te filmando Fala oi pros amiguinhos, fala, fala assim, a gente tá aqui num evento, concurso de fantasias de Halloween Vou mostrar pra vocês a minha fantasia, olha a fantasia do Bob, né filho? Vamos lá ver o quiosque, vamos? Vem, vamos ver o quiosque, vamos? Vamos lá mostrar o quiosque, vamos? Vamos mostrar o quiosque, vamos? Hein? Vamos lá? Vem, vem cá mamãe, vem Vem filho As minhas fãs já passaram, agora eu vou mostrar pra vocês o quiosque, vem filho ver o quiosque, vamos lá Vamos mostrar o quiosque de comida natural, vem É o quiosque de comida natural, vem Olha lá É um concurso de ao ao realinho Só comida natural aqui pros cachorrinhos, tem pra gato também, tá? Nosso pet vai amar Ó, ossinho vegano Barra recheada Churros Gente, é muita coisa legal Coxinha creme, almôndega Bem coisa legal, olha só Olha que legal Totalmente natural Aqui em São Caetano Tem doce Hum, que delícia Olha, o Bob já tá procurando um pra ele, ó Pessoal, aqui no Shopping São Caetano, tá? De cerâmica Esse quiosque Tem bastante coisa pra gato também Tudo é natural, pessoal Tudo, 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 pessoal Tudo, 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 tudo natural Bem legal Salsicha Bolinha Olha que legal Agora, o que eu mais gosto, pessoal O que eu mais gosto é aqui, ó De fruta Ó, canberry Coco Banana Acerola Abacaxi Tem todas as frutas, ó Mamão Manga Maracujá Olha que legal, pessoal Olha o Bob como gosta Bob Você tá gostando, filho? Tem de pera Mix de fruta Melancia Né, filho? Você tá gostando, filho? É? Tem brinquedinho Bastante coisa legal, pessoal Bastante coisa legal Olha aqui Fazendo novas amizades Fala Oi, filho Bob não quer saber, não Quer saber de comer O que ele mais gostou Foi o de frutas Né, filho? Pessoal, tudo natural Bem legal, tá? O pessoal aqui da Sneckel São Caetano do Sul Shopping Cerâmica É bem bacana Não deixe de fazer uma visita E levar umas coisas bem gostosas Para os seus animais Eles vão amar Pão de queijo fitness É demais Gente, muito legal Muito legal Senta, filha Senta Dá tchau para os seus amiguinhos Fala tchau, 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 amiguinhos